O Tailândia News veio conversar com a cantora gospel Claudine Oliveira. Claudine, muito obrigado por aceitar esse convite de conversar com o Tailândia News. Eu que agradeço. Claudine, como foi que surgiu o desejo, a vontade de se tornar uma cantora gospel? Bom, desde os meus três anos eu já cantava na igreja, praticamente eu já nasci dentro da igreja, então eu já sou evangélica já faz bastante tempo, então com os meus dez anos eu comecei a gravar meu primeiro CD. Aí, desde os três anos eu já louvava o Senhor nas igrejas, a minha avó já levava, sendo convidada para me cantar em outras igrejas, e quando eu completei dez anos, decidimos gravar o primeiro CD. Claudine, existe algum apoio das igrejas, de empresários, para que esse seu trabalho se torne possível? Porque todo cantor gospel, ele quer gravar o DVD dele, tem a questão de shows, e sem apoio financeiro é difícil. Como tem sido essa questão? Olha, desde quando a gente decidiu gravar um CD, meu pai que sempre correu atrás de patrocínios, pessoas já bem estruturadas para patrocinar o CD e ajudar, porque a gente sempre encontra muita dificuldade. Todo cantor, independentemente se é gospel ou não, encontra essa dificuldade para gravar CD, gravar DVD. Então, a gente tem que correr atrás mesmo de patrocínio, e às vezes é um pouco difícil, né? Mas, com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, a gente consegue. É isso. O Tailândia News, conversando aqui com a Claudine Oliveira, quais são os números para contato, para shows, para apresentações? Isso, o número do meu pai, que é 91238492, que é ele que sempre corre atrás disso, né? Ele que sempre está ajudando. Bom, o Tailândia News não poderia terminar essa entrevista sem pedir aquela famosa palhinha. Então, eu gostaria que você cantasse só um trechinho da música que você, vamos dizer assim, mais gosta, de maior sucesso. É, a música desse quarto CD também, né? Que é o hino preciso, né? Que é bem já tocado, graças a Deus. É só uma palhinha. Preciso, preciso de Jesus na minha vida Só ele é a única saída Só ele é a razão do meu viver Isso, muito obrigado. Claudine Oliveira, cantora gospel. Então, se você quiser entrar em contato com a Claudine para a apresentação, vai aparecer o número embaixo, entre em contato com ela. Muito obrigado, Claudine. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.